Você se considera alguém que tem sensibilidade de Deus? Eu não queria, Fábio, nessa entrevista, ficar espiritualizando o que eu faço. Nunca foi o meu interesse, enquanto co-criador do Fuxico Gospel, as pessoas que estão com a gente, toda a nossa rede de parceria, nunca foi ser a mão de Deus na Terra para julgar ninguém. Não é esse o objetivo. Eu digo sempre, você tem que olhar para o Fuxico Gospel, não como alguém que está ali para ser a ferramenta de Deus para condenar ninguém. Não, a gente tem um veículo de informação. Se você olhar o Fuxico Gospel, Romano, sem o nome Fuxico, você não vai concordar que é legal o site? O problema não está no nome Fuxico Gospel. Então, esqueça o nome Fuxico Gospel e olhe o que ele faz. Então, vocês não se consideram um urubu que sobrevive das camisas? Não, a gente se considera uma veja, uma folha, olha o nível, né? Montagonista, um portal de notícias qualquer. Não é um portal de notícias qualquer, não é... Agora, o nome Fuxico Gospel, repito, é só uma estratégia de marketing para poder dar esse burburinho todo e as pessoas lembrarem. Mas poderia ser qualquer outro nome.